Olha o Visu, não liga pro Cash Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, Beat fala I love you Hoje o Zunho é Jona Batinão Viver! Isso é Guarulhos Virac! Wow! 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 Ei, 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 ei Ele é o Burnoid Amigo Por isso que no freestyle eu sou furioso Carai, cuzão, que porra é essa? Cê veio com a tatuagem de chiclete no pescoço? Olha só, meu mano, por isso que cê não pega Na verdade, com peixe cê não pode Quem nasceu pra ser urbano Nunca vai saber, meu truta, que ia ser underground Ah, underground, truta, cê tá voando alto? Não, você quer subir os degraus, mas tá no salto Deixa eu te falar, cuzão Falaram que a batalha ia ser de autotune Eu vi que tá cê na capela Mas não sabia que ia batalhar com o estrume Mas a capela é resistência, amigo Por isso que eu sou surreal Cê falou até de degrau Eu sou skatista, desço no varial Olha só, cê não pega Na verdade, meu mano, você chega e dá xilique? Carai, cuzão, cê não sabe que é varial Cê não flipa porque você não é dovoflip Sai que o seu rap é vazio? Cê fala que anda de skate Perdi no primeiro desafio Sabe que agora, mano, isso que é a rima Você não aguenta porque cê não tá no clima Fala de skate, cuzão, mas você só se garante com as rodinhas Ei, cê quer falar de flipi Então eu vou flipar, moçando pra você, meu mano Que no verso, mano, cê é solgamonga Olha só como cê não pega Cê falou de vazio, o vazio é música do Jonga Olha só, meu mano, por isso que cê não pega E eu provo que você é idiota Vazio é música do Jonga Mas não preciso me divulgar Você não sabe da minha caminhada Por que que você quer falar? Truta, sabe que agora eu te mato Porque eu tenho 16 no pente Vazio é música do Jonga E a música do peixe é inexistente Uooo Ae, form de rima, barulhos pra quem gostou das rima de peixe Uooo Que boa noite, irmão Isso, boa noite Barulhos e barulhos pra quem gostou das rima de urbanode Uooo Pra confirmar, peixe Uooo Urbanode Uooo Nem deu nada, uma mão só pro peixe Visual, mamão, uma mãozinha pro peixe Então vou te dar um bidu aqui ó, baixou, uma mão só pro urbanoide, é isso, peixe 1 a 0, tudo que vai? Volta! Minha mãe é confeiteira, fez brigadeiro com skank, o que vocês querem ver? Sangue! Minha mãe é confeiteira, fez brigadeiro com skank, o que vocês querem ver? Sangue! Seu sangue pode pá, hoje minhas rimas te lavam, falou que eu tô com alguém matando chiquete na tatuagem, e você que tá se gasgando com as palavras, deixa eu te falar, cê tá ligado, tá com a blusa do cachá, vai morrer aposentado, é quatro? Suave, cuzão, te mato porque aqui cê é um arrombado, vai ser gatado, zoado, truta, olha só, cê é um noob, igual cacá, tá com a doença do pubis Eu vou ser gastado, zoado, meu mano, por isso eu vou equiparar Como que eu vou ser gastado e zoado, cuzão, cê não sabe nem contar? Olha só, meu mano, por isso que eu chego no freestyle e que eu tô no free Eu já cantei com o rebelde da SNJ, isso não significa nada, o Mano Brown já cantou com o Gui Suave, mas sente a ira, eu não sei contar, e você? Só sabe contar a mentira? Mano, olha só, tá ligado que eu faço direito? Mano Brown já cantou com o Gui, MC Gui é seu duplo perfeito Jamais, por isso que quanto peixe você se revolta, cê quer falar de contar a história Forrest Gump e o mundo da voltas Olha só, meu mano, por isso que eu mostro pra você, meu truta, que eu chego e sou seu real Forrest Gump que é do cinema, você é imposto achando mal Quer falar de cinema? Pode pá que eu te mato assim Sua mente tá sem parafuso, mas na rima hoje eu tô tipo Charlie Chaplin É isso, meu, você não aguenta, truta Olha só, cê dá piripaque Falei de Forrest Gump, mas aqui você que tá dando zigue-zague Ei, olha, pode ter certeza, amigo, por isso eu mostro pra você, mano, que cê é espesso Cê quer falar de cinema, cê sonha com carequinha sonhando com Toretto Olha só, meu mano, por isso que você não pega mostrando pra você, meu mano, que você não é eureka Já que você não é veloz e furioso, nós é de Guarulhos, nós capota, mas não pleca Aê, rapaziada, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Urbanoide Barulhos e barulhos pra quem gostou da rima do peixe Uooooooou É isso, próxima fase É isso, quebrada